Rei da Selva Combat 5, solta a vinheta! Rei da Selva Combat 5, dia 20 de junho, na quadra da Aparecida! Tá chegando o dia, tá chegando o dia de muito combate na selva, eu tô aqui com o Elton Santos, que é um dos competidores também, tá treinando muito, Elton? Todo dia, bastante, só na retófina final já, só pra perca de peso, pra pegar o dia pra dar o show. Qual é a tua categoria? Meia 1. Categoria meia 1, tá com quanto? Hoje eu tô com 68. Mas vai dar tempo, né? Vai dar tempo, sim. E você tá lutando, você luta o quê? Qual é a tua especialidade? Ah, minha especialidade é treinando tudo um pouco, entendeu? Tô treinando luto olímpico, boxe... A jiu-jitsu é o que tu mais gosta? É, o jiu-jitsu é o carro-chefe, né? Quantos anos? Ih, desde pequeno, desde os 13 anos. É muita luta, né? Muita luta, já. Então, bora ver aqui, bora conferir aqui um pouquinho do treinamento do Elton, coloca na tela pra mim. Eu penso que não tá... comecei agora, que me chamou agora. Tá boa já, tô na parte final já, um item do Maruco-Limpo, boxe, boitai. Ah, eu vou vir com cabeça boa, né? Sempre eu venho com cabeça boa e eu espero ter uma boa luta. Eu vou fazer uma boa luta, né? E... Espero que ele também me preparasse, eu vou tomar uma corrida pra frente. A expectativa é uma das melhores, porque sempre que eu não tornei da selva, eu lutei uma vez, sempre eu queria lutar de novo. Eu acho que o meu dia você vai até treinando, porque eu espero que não me dê um show lá na Maridona mesmo, e no dia lá, eu não quero também que eu vou levar tudo lá de feio, ó. Eu tenho muita confiança no atleta Elton. Ele... Ele vem se desempenhando muito nos treinos, entendeu? Tá usando de manhã à tarde à noite, do dia dele, pra treino. A gente tá fortalecendo a parte de trocação dele, né? É porque ele é muito bom no Jiu-Jitsu, e estamos fazendo ele funcionar muito forte com ele. Aí, esse aí é o treinamento do Elton Santos. Elton, é a terceira vez que tu competes no Rei da Selva. Isso. Como é que tá a expectativa dessa luta? É uma das melhores, entendeu? Uma das melhores. É melhor. Vai ganhar. Se Deus quiser. É muita luta, né? É. Viaja e dieta, né, Elton? Viaja e dieta. Pois é, gente. Olha só. 20 vai ter muita luta, hein, Amaral? Você tá com o lutador que vai concorrer e com o Elton, hein, Amaral? Exatamente. É o Sergei, que já está aqui ao meu lado. E antes da gente conversar, são 11 horas e 56 minutos. Você vai acompanhar como é que tá o treinamento deles junto comigo aqui na tela. Solta aí, diretor. Qual é? É o treinamento deles? Um parado! O meu preparador deixa bem. É o treinamento de treinamento e treinamento um ganho. É isso. Eu previso o primeiro round final, mas eu estou prontos para ir três rounds, dois rounds, qualquer coisa, eu estou prontos para qualquer coisa. Eu sou de Moldova, mas eu também moro em Denmarco, trabalhei lá, e eu conheci o Irã Mascarenas. Ele me perguntou se eu gostaria de ter um treinamento no Brasil com seu irmão Cristiano, e disse, por que não. Então, agora eu estou aqui, e eu vim aqui, e eles me perguntaram se eu gostaria de lutar. E eu disse sim, e eles me dão o título de lutar. O que é que você conhece? Bem, eu não sabia sobre esse evento antes que eu vim aqui, mas, como eu entendo, é o maior evento na Amazônia. Então, eu estou muito emocionado de lutar com o rei da Silva, e de ser o rei da jungle. Bacana, deixa eu fazer uma correção, eu chamei o atleta de ser gay, não é nada de ser gay, rapaz, que conversa é essa? É Sérgio. Sérgio, atleta de Moldova, que também morou na Dinamarca e hoje está aqui na Amazônia enfrentando calor. E vai nos dar uma ajuda aqui na tradução. É o Carlos, que está aqui ao lado dele. Carlos, pergunta para o Sérgio como é que está a expectativa, e principalmente a aclimatação a esse nosso calor aqui, para enfrentar essa luta, e se é a primeira vez que ele luta aqui na Amazônia. Sérgio, qual é a expectativa da luta, e como você está administrando o calor da Amazônia? Bem, minha expectativa da luta... Nós treinamos muito, e nós treinamos para ganhar essa luta. Eu estou prontado para terminar a primeira round, eu estou prontado para fazer todas as cinco rounds, não importa para mim, eu me sinto bem, eu me sinto ótimo. Sobre o calor, bem, foi muito difícil quando nós chegamos aqui, porque você vai sair do aeroporto, e esse calor... que você me acolhe. Mas eu estou aqui por seis semanas agora, então eu me acolhe muito rápido, porque no meu país também temos um verão muito quente, algo assim aqui, então não foi um problema para mim aclimatizar. Ele está dizendo que estão treinando bastante duramente para esse evento, ele disse que realmente o clima do Amazonas é um clima diferenciado, ele sentiu isso quando ele chegou no aeroporto, que ele chegou e sentiu já o vapor chegando, mas ele disse que tudo isso tem sido calorado, e que apesar disso, ele também disse que no país dele, eles também têm esse clima que às vezes é super alto, mas ele está se acomodando, e disse que no primeiro round, ele disse que vai terminar a luta. Muito bem, Marcelo Asmães está com o Diogo Gutra, nosso coordenador aí, que trouxe hoje um visitante luxo também, né Diogo? Trouxe, Amaral, ele está trazendo aí o treinador, né, do Sérgio, que está aqui também conversando aqui, como é que está aí a expectativa para essa luta, hein Diogo? A expectativa das melhores é a primeira vez que o Rei da Selva traz um desafio internacional, campeão Wellington do Santos, tratando um atleta duríssimo, que é o Sérgio Morales, diretamente de Moldova, e treinado justamente nada mais por menos do que o Irã Mascarense, que todo mundo já conhece, é um treinador renomado a nível mundial. Como é que é treiná-lo, Irã? Fala no microfone, senão a gente vai te ouvir. Bem, esses últimos dois meses, na realidade, né, o Sérgio tem treinado com meu irmão, o Cristiano Mascarense, ele treinava comigo já há seis meses na Dinamarca, né, e, como ele falou antes, ele perguntou se é para vir para Manaus, né, e está aí treinando, ele fez um trabalho muito bom, como ele realmente falou, tem tudo para ganhar no primeiro round, se levar a luta até o quinto round também, ele tem muito bem, fez a preparação física muito bem, também treinou com o Joaquim Polônia, então acho que tem tudo para ser um espetáculo. Tem algum cuidado especial, que ele falou ali que ele está aqui há seis semanas, mas que ele sentiu aquele impacto do calor, né, tem algum cuidado, ele estava treinando num lugar frio, ele está aqui há seis semanas treinando nesse calor, tem algum cuidado especial nesse momento, para ele se acostumar mais com esse clima, coisa que o Hélito já sabe de corre salteado? O Sérgio já está adaptado, já está adaptado, o clima aqui já está adaptado, agora o que realmente tem que ter cuidado nesses últimos dias, realmente com a desidratação, né, por causa da perda do peso, mas a gente está tomando um cuidado bem essencial isso aí, então é só realmente esperar a hora da luta e com certeza ele vai ser campeão. Luta prometida, Diogo, luta prometida para o primeiro round, viu? O Sérgio disse aqui que no primeiro round já não vai ter mais muita coisa não, depois é só comemoração, tá confinante. O Hélito está só reflexivo. Realmente, realmente, essa luta aí é muito esperada, todo o público, não só de Manaus, como do Brasil, todo mundo já conhece o trabalho do Hélito, e também o Sérgio, pelo fato de já treinar, de nós conseguiramos as crenças, tem muitos pessoas que conhecem, então é uma luta dura, é uma luta que promete muito lá, estremecer a quadra da parecida, e eu espero e convido a todos os amantes do esporte de MMA que possam comparecer mais uma vez a esse grande evento, que é o Rei da Selva, que vem, além de, trazendo novos talentos e grandes desafios. Tá show, é isso aí. A gente viu ali pelo treinamento dele que ele gosta mais de boxe, não é isso, Sérgio? Dá para sair o microfone rapidinho. O Sérgio gosta mesmo de boxe, né? Ela se pergunta se você gosta mais de boxe, ou se você tem uma preferência de luta. Eu gosto de boxe, eu gosto de wrestling, eu gosto de jiu-jitsu, por isso eu escolho MMA. Ele gosta de tudo. Ele diz que gosta de jiu-jitsu, do boxe, e por isso que ele escolheu o MMA. Ele gosta de tudo, o que importa é ele dar a teia, né? Ele gosta de dar a sua. Marcelagem, uma chapa tradicional encarada aí, que é para o telespectador acompanhando até os dois lutadores de hoje. Fazer encarada. Agora encara. Você que nos acompanha a 12 horas e 3 minutos, esse é o Rei da Selva com um bate 5 na quadra da aparecida dia 20. E Eliton dos Santos, Sérgio Morari. É a luta casada que você acompanha com exclusividade na tela do SBT. Tchau, tchau.